Olá, hoje faremos acesso à atividade do tipo questionário. Atividades do tipo questionário, elas geralmente são utilizadas para avaliação dos estudantes. Também costumam ser utilizadas nos nossos polos para efetuar provas presenciais, porque a atividade do tipo questionário tem recursos que limitam o acesso para locais ou para usuários que tenham senhas de acesso específicas. Para acessar uma atividade do tipo questionário, estamos agora na página inicial do curso disciplina, procuramos pela atividade que desejamos acessar, reconheço a atividade do tipo questionário por seu ícone, uma folha de papel com um V de marcado como visto, e no caso, a atividade que estamos procurando se chama acessando a atividade questionário. Uma vez localizada a atividade, posso clicar sobre o link que representa a atividade e eu sou direcionado para a página do questionário. Nessa página, eu tenho acesso a um sumário de informações sobre esse questionário. Veja bem, nesse caso, ele descreve uma data de início e uma data de encerramento, ou seja, questionários podem ter um período no qual é necessário enviar esse questionário. Eles têm uma duração máxima, é outra coisa que pode ser configurada. Nesse caso, uma vez que eu inicie uma tentativa, eu tenho duas horas para finalizar essa tentativa. E eu tenho um método de avaliação, nota mais alta nesse caso, porque, neste caso, a configuração deste questionário me permite fazer várias tentativas. Professores podem restringir o número de tentativas, por exemplo, para uma tentativa. No caso de uma avaliação, seria uma prova. Aqui, poderíamos ter acesso a restrições, como a imposição de uma senha para que fosse feito o acesso ao questionário, bem como restrições de local, como, por exemplo, só máquinas que têm um determinado endereço IP estão autorizados a permitir que este questionário seja realizado nesta máquina. No caso, nós não ativamos essas configurações. Então, já tenho acesso ao botão Tentar Responder o Questionário Agora. Certifique-se de que você tem o tempo necessário antes de iniciar uma tentativa do questionário. Para iniciar uma tentativa, clicamos no botão Tentar Responder o Questionário Agora. Isso vai iniciar uma tentativa. Reparem, temos uma mensagem de aviso e podemos iniciar a tentativa. Este questionário possui três questões e tem um tempo de duas horas para ser finalizado. Da maneira que ele foi configurado, ele está exibindo uma questão por página. Podemos navegar entre as questões pelo painel lateral, à esquerda. Voltaremos à primeira questão. E podemos ter vários tipos de questão. Questões do tipo verdadeiro ou falso, questões de múltipla escolha e questões de redação. Seriam exemplos de questões possíveis na atividade questionária. Vamos agora responder as questões para dar sequência ao desenvolvimento do questionário. Tenho títulos, estudos apontam, nananananana. Então, nesse caso, escolhi que sim, é verdadeiro, porque estudar por meio de vídeo fornece mais informações. E sigo para a próxima pergunta. Tem uma pergunta. Tive múltipla escolha dessa vez. João tinha cinco casas e esqueceu uma casa. Quantas maçãs João possui? Nesse caso, esqueceu um caso. Vou colocar quatro, por exemplo. E sigo para a próxima questão. Bom, questões do tipo redação. Eu posso responder com o texto. Reparem que agora, como eu estou na última questão, eu posso finalizar a tentativa. Finalizando a tentativa. Tenho todas as minhas respostas salvas. Eu posso retomar a tentativa, dependendo das configurações. Ou, eu posso finalizar o envio, encerrando a tentativa. É o que faremos. Reparem que é necessário clicar nesse botão, enviar tudo e terminar, para que a tentativa seja considerada como encerrada. Então, enviamos tudo e terminamos. Confirmamos que desejamos terminar a tentativa. E, imediatamente, dependendo das configurações, recebemos uma resposta de feedback. Informando qual questão está certa ou está errada. Reparem que eu acertei a primeira. Errei a segunda. Aqui eu tenho pequenos feedbacks do porquê. Me diz, a resposta correta é cinco. E, aqui, tem o meu texto. Reparem que temos este texto de comentário, embaixo da terceira questão, que é o corrigiremos em breve. Porque algumas questões do questionário podem ser corrigidas pelo próprio sistema. E outras questões necessitam de uma avaliação manual, de um professor ou de um tutor. Clicamos sobre o botão terminar revisão. E somos direcionados, novamente, para a página de entrada do questionário. Agora, com acesso aos dados da tentativa 1 que efetuamos. Podemos acessar, novamente, a revisão, através do link Revisão, no fim da linha, que representa a tentativa. Também, neste caso, como o questionário foi configurado para permitir várias tentativas, também podemos criar uma nova tentativa. Como o questionário ainda não foi avaliado, o sistema apresenta isso neste relatório. E o sistema, ainda, no caso, fez a avaliação. Tutores, no caso. E, por hoje é só. Até o próximo vídeo. E, por hoje é só. E, por hoje é só.